A decisão, em segunda instância, manteve a condenação do prefeito de Mangueirinha, Elídio de Moraes, a dois anos e oito meses de detenção, em regime aberto pelo crime de homicídio culposo por conta do atropelamento de uma mulher no ano de 2017. A decisão incide ainda na suspensão dos direitos políticos do chefe do Executivo Municipal, o que pode levá-lo à perda do mandato. Em outro processo, envolvendo os agentes políticos de Mangueirinha, a Justiça condenou em dezembro passado o vice-prefeito, um engenheiro concursado do município, filho do prefeito e cinco empresários denunciados pelo Ministério Público do Paraná. Oito réus, juntos com o prefeito, teriam se unido para fraudar licitações para calçamento de vias do município. O Ministério Público do Paraná apontou os crimes de dispensa ilegal de licitação, fraude à licitação, associação criminosa, concussão e falsidade ideológica. Todos os envolvidos foram condenados em primeiro grau com sentença proferida em dezembro do ano passado pela Justiça. Além disso, o vice-prefeito e o engenheiro da Prefeitura foram sancionados com a perda dos cargos públicos. Nesta ação, os réus tiveram direito e apresentaram recurso.